Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante. Hoje vamos aqui fazer uma leitura e comentários a respeito de um estudo de Allan Kardec sobre os diversos tipos de entendimento a respeito da doutrina espírita. Allan Kardec enumera, por assim dizer, os tipos de espíritas. É o que ele vai nos dizer no item 28 do capítulo 4 de O Livro dos Médiuns, quando ele vai nos falar a respeito do método. Nesse capítulo Allan Kardec ele discorre sobre como ensinar o Espiritismo. E no item 28 ele faz essa classificação. Ele diz, entre os que se convenceram por um estudo direto, podem destacar-se. Então aqui, corrigindo, não é o capítulo 4, é o capítulo 3 do método. O 4 é o dos sistemas. Então Allan Kardec vai analisar esses diversos perfis a partir da identificação que ele fez. Agora, é interessante nós percebermos esse entendimento de Allan Kardec a respeito dos diversos níveis de entendimento da doutrina. Essa classificação dele tem por base a própria definição do que é o Espiritismo. Então, antes de nós entrarmos na leitura desse estudo que Allan Kardec faz, ou seja, dessa criação desses perfis, vamos aqui fazer uma menção rápida a respeito da definição do que é o Espiritismo, conforme nós encontramos na obra O Que É o Espiritismo. Lá no preâmbulo, Allan Kardec faz uma definição muito sucinta, mas nos permite compreender a doutrina espírita como um todo. Eu já explorei um pouco mais essa definição em um outro vídeo, que deve aparecer aqui em cima, mas nós vamos aqui fazer uma lembrança a respeito dessa definição, porque ela é fundamental para entendermos essa classificação que Allan Kardec faz a respeito dos diversos tipos de espírita. Ou seja, é o que ele vai dizer. Entre os que se convenceram por um estudo direto, então, os que se convenceram por um estudo, esse convencimento que é adquirido, ele possui a egradação. Vamos à definição que Allan Kardec dá lá na obra O Que É o Espiritismo. O Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Atenção, isso é Allan Kardec nos dizendo o que é o Espiritismo. É, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Essa é a definição dada por Allan Kardec. Ah, mas eu acho que é outra coisa. Aí a definição é sua, ou de qualquer outro estudioso, ou de qualquer outro pesquisador. Essa definição é a de Allan Kardec. Isso é importante que fique claro. Quem tem outra ideia, baseia-se na sua liberdade para pensar o que quiser. Os Espíritas devem basear-se em Allan Kardec. Allan Kardec vai dizer, é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os Espíritos. Então, todos os estudos baseiam-se nessas relações. É o que caracteriza o Espiritismo como uma ciência de observação. Tudo. E isso aqui não está restrito apenas à mediunidade. Todas as relações que se estabelecemos entre nós e os Espíritos, e o estudo dessas relações, compreende a ciência prática. E isso vai além do exercício da mediunidade. Nós sabemos que essas relações se dão de diversas maneiras. Muito bem. Então, a ciência prática concentra-se nisso. Como filosofia compreende todas as consequências morais que decorrem dessas mesmas relações. Então, porque nós mantemos relações com os Espíritos, e estudamos essas relações, A partir disso, nós somos levados a uma reflexão moral que nós não teríamos se não tivéssemos estudado essas relações. Então, por causa dessas relações que nós estabelecemos com os Espíritos, e que agora nós as estudamos, nós somos levados a reflexões morais possíveis a partir desse campo de experiência, a partir desses entendimentos. Então, aí é que está a filosofia espírita. Todas as reflexões que o homem é levado a produzir, a partir do momento que ele entra em contato com os Espíritos e se depara com essa nova realidade. A constatação dessa nova realidade abre o seu campo de ideias para uma percepção que ele não tinha. Essa percepção o leva a agir de modo diferente na hora que ele é chamado a viver, na hora que ele é chamado a decidir a vida, na hora que ele é chamado a escolher como quer viver. As suas decisões dizem respeito à sua liberdade, ou seja, o exercício moral do indivíduo, ele modifica-se a partir do momento que compreende as relações que estabelecemos entre nós e os Espíritos. Então, aí nós temos uma ciência de observação e uma filosofia. A filosofia é uma consequência dessa ciência de observação, enquanto filosofia necessariamente nos leva a um desenvolvimento moral, a uma reflexão moral, a uma mudança de conduta. Aí nós temos a definição do que é o Espiritismo. Aí a outra definição complementar que Allan Kardec faz, ou resumida, ainda no mesmo texto, é a seguinte. O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos Espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Então, essa é a definição dada para Allan Kardec do que é o Espiritismo. Eu vou pausar o vídeo aqui para que ele não fique muito longo e difícil de ser editado, porque é um problema. E aí, no próximo vídeo, eu vou entrar nas classificações que Allan Kardec faz dos tipos de Espíritas. Já adiantando, ele faz quatro classificações. E para que nós entendamos essa classificação, é fundamental o entendimento da definição do que é o Espiritismo. Porque a classificação que ele faz baseia exatamente nessa definição que nós acabamos de ler. É com base nessa definição que Allan Kardec vai desdobrar os diversos tipos de Espíritas. Então, no próximo vídeo, a gente já entra aqui na primeira classificação que Allan Kardec faz. Beleza? Então, até o próximo vídeo.